A alternativa sempre está com você A alternativa online Se tu te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aqui Solo pensando em ti Se tu te vas O dolor me comerá E um dia mais Eu podré vivir sem ti Minhas lágrimas Hacen um mar E nadarei sem descansar Esperando tu chegar E é que estou Imaginando-me ao final E me dá medo pensar Que algum dia chegará Se tu te vas Alternativa FM 87,9 Se tu te vas Se mira todo o valor E eu sei que Nunca encontraré outra igual Se tu te vas Se tu te vas O dolor me comerá E um dia mais E eu podré vivir sem ti Mis lágrimas Mis lágrimas Hacen um mar Eu nadarei sem descansar Esperando tu chegar Esperando tu chegar E é que estou Imaginando-me ao final E me dá medo pensar E me dá medo pensar Que algum dia chegará Se tu te vas 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 Estou esperando tu chegar E é que estou Imaginándome o final E me dá medo pensar Que algum dia chegará Se tu te vai Se tu te vai Se tu te vai